A VIPGIM veio mesmo para mudar todos os conceitos de preocupação com o bem-estar e saúde do aluno. Primeiro, você sabe que além dos protocolos de segurança aqui dentro mesmo da VIPGIM, você tem um aplicativo que vai fazer toda a diferença na qualidade do seu treino. Guilherme, eu fiquei encantada, porque eu posso fazer desde a matrícula, na minha casa, onde eu estiver, e acompanhar todos os meus treinos, minha frequência. Conta pra gente desse aplicativo. Esse aplicativo que a gente utiliza aqui na academia, que é o SCA, ele ajuda a gente a organizar a nossa rotina de treinamentos, a nossa rotina quanto à academia, pagamentos, matrículas, parte de treinamento, avaliação física, entre outras coisas que a gente pode estar oferecendo pra vocês aqui na academia. Por exemplo, você tem preocupação em agendar o seu horário pra você vir malhar aqui com o número reduzido de pessoas? Você já faz isso pelo aplicativo, já fala, vou lá três horas da tarde. Já deixa aqui, faz o seu check-in e fica tranquilo que o aplicativo toma conta de quantas pessoas terão aqui. Isso é muito bacana, hein? Isso é muito bacana e além de tudo a gente consegue controlar a nossa qualidade de atendimento, pra gente não exagerar na quantidade de pessoas em um mesmo horário na academia. E olha só, tem aqui o treino, é ilustrativo, é super didático. É lógico, tudo que você faz dentro da academia, o professor está ao seu lado te acompanhando. Mas pra você que tem dúvida, quanto tempo que eu tenho de descanso, essa série faz quantas vezes, ele mostra certinho tudo que você vai fazer, isso é incrível. Exatamente, aqui a gente tem, além da imagem do aluno fazendo exercício, nós temos aqui as séries, a quantidade de repetições, o intervalo disponível e algumas imagens pra tirar pequenas dúvidas durante o treinamento. Olha, ele tem outros benefícios, eu queria falar pra você, mas o melhor de tudo é você vir aqui, conhecer a sua estrutura, depois que você se matricula na sua casa, e vai ter acesso, vai ter avaliação física, o que você quiser à sua disposição. Gente, VIP DIN já é um sucesso. Deixa o contato pra gente. Nosso telefone é 19 3370 1291. Olha, cuidando da sua saúde, aqui ou em casa, onde você estiver, VIP DIN.